Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React aqui no canal e hoje vai ser um dos vídeos mais assustadores que eu já trouxe porque eu vou reagir a vídeos de terror em 360 graus e vídeos de terror de Pop Playtime ou seja, eu vou conseguir controlar a visão do personagem e eu tenho chance de encontrar todos os personagens do Pop Playtime começando com a Mami Long Legs Olha isso, galera, eu consigo olhar por tudo, eu tenho controle total do vídeo e esse vídeo promete ser muito assustador, mano Ó, cara, eu tô morrendo de medo Caraca, já apareceu! E é a Mami Long Legs mesmo Beleza, será que eu posso encontrar outros personagens? Ai meu Deus Assusta pra caramba, velho Corre! Mano, não sei o... Vai ser pego! Ó, eu consegui ir vendo Eu tô correndo e olhando pra trás e fugindo da Mami Long Legs São vídeos curtos, mas muito assustador Mano, nota 10 pra esse vídeo, fui comido e agora já entrei em outro 360 Porque agora eu vou dar de cara com o Hug Young Antes de eu continuar, deixa o like e se inscreva no canal Para bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar com esses vídeos 360 Mano, que vai virar uma trade Esses vídeos são muito maneirões Eu já assustei pra caramba, bora soltar Lembrando que são vídeos curtos e eu controlo, ó Vou olhar pra lá, vou olhar pra lá E eu tô com, mano, com o som aqui no meu headset super alto O negócio é louco Ai, 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 ai Olha pra lá Olha pra trás Caraca, agora eu não sei se eu tô indo pra trás ou pra frente Acho que tá certo Ai meu Deus Mano, o começo do vídeo é o mais assustador Você não sabe a hora que vai aparecer o Hug Young Vai ser agora Ai meu Deus Nossa, ele tá com a máscara Olha isso, mano E agora? Sai fora, Hug Young, seu besta Mano, olha a máscara dele Olha a sombra dele Meu Deus Fecha, por que você não fechou a porta? Ele tá vindo Me lasquei, galera Me lasquei Hug Young Nossa Vamos ver de novo essa parte? Caraca, velho Nossa, agora eu tô num carro? Ah, não Quer ver que ela vai aparecer aqui dentro do carro? É da Mami Long Legs Ai, ai, ai Por que eu fui descer no carro, mano? Não, entra aí, cara A Mami Long Legs tá aí dentro Mas pelo menos tá de dia Ai, ai, ai Umas rosquinhas Nossa, lá vem a Mami Long Legs Se esconde Caraca, mano Não tem como se esconder da Mami Long Legs Não tem como se esconder dela Entrei dentro do banheiro, mano Entrei dentro do banheiro Ai, ai, ai Cala ela lá Não, ela vai ver, cara Não tem como se esconder da Mami Long Legs Será que vai dar um suspense? Tchau, Mami Long Legs Eu acho que ela tá me trollando É abrir e me lascar Não, cara, por que você não ficou ali? Agora ela vai vir Mano, socorro E ela apareceu Outro vídeo 360 Mano Onde que eu tô agora? Nossa, apareceu o Huggy Ang Ué, agora eu não me mexo? Que estranho Nossa, eu sou uma câmera de segurança E eu tô vendo o Huggy Ang Indo atrás de uma criancinha, hein? Ixi, cara Não tem nem como eu salvar a criancinha Olha Mano, olha o tamanho das pernas do Huggy Ang Olha isso O cara é gigantesco E a criancinha besta foi entrar numa casa mal assombrada, cara Por que? Por que você não saiu correndo pela floresta? Pra que entrar na casa? Lá vem o Huggy Ang Olha, eu consigo olhar por tudo Onde será que a criancinha se escondeu? Vai na cama Certeza que tá vai na cama, mano Ela correu ali, que esperta Ela conseguiu escapar Que criancinha esperta, mano Já começou outro vídeo aqui React Lembrando, ó 360 Eu controlo as câmeras Agora é só câmera Antes eu andava com o personagem Agora eu controlo as câmeras E já tô vendo Cadê? Ih, não dá pra ver nada Nossa Ih, caiu a câmera O que é o seu? Ih, rapaz Não tô entendendo nada Huggy Ang Ixi Que medo desse Huggy Ang Galera Eu consigo ir pra frente? Eu não consigo ir pra frente Ah, nesse daqui eu tô observando O Huggy Ang E a Mami Long Legs Andando no trem Invadiram o metrô Era só isso Olha lá Muito bom, mano Muito bom Vamos ver esse daqui Ó Eu sou a câmera, né? Tô controlando a câmera da casa Mano, o que vem? O que a Mami Long Legs tá fazendo de dia? Invadindo uma casa Um apartamento É um apartamento Cara, parece que não Mas dá muito medo Não esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Bora bater a meta De dois mil likes Porque O Huggy Ang Tá vindo Tá o Huggy Ang E a Mami Long Legs Será que tem alguém se escondendo? Ou ele tá invadindo a casa sem ninguém? Vamos ver Olha isso, cara Ih, vai entrar no quarto da criancinha Entrou no banheiro Será que eles Não entenderam nada Olha essa Mami Long Legs Que bizarra Os dois invadiram a casa E estão sem rumo Não entendi nada Vídeo besta Mais um vídeo Novamente Eu controlo a câmera de segurança, hein? Olha lá ela ali Vai invadir Durante a noite Agora sim Porque durante o dia Não tem nada a ver Durante a noite Faz sentido Olha a sombra dela Ixi E aí, amigona? Tem que chamar de amigona, né? Espero que vocês Estejam gostando Desse react Mano, olha Subindo as escadas Que imagem boa, cara Que tem essas câmeras Olha isso Dá pra olhar por tudo Abriu Trocou de câmera O bom que não tem Ninguém morando na casa Então não dá nada Pode invadir O problema é que Se tiver gente morando Ou será que eles estão Dormindo no quarto ali Então nada Não tem ninguém Tem ninguém morar na casa E aí, Mami Long Legs? Não tem ninguém na casa Mami Long Legs? Perdeu tempo, né? Perdeu tempo Era só isso mesmo E esse daqui? Cara, eu acho que agora Eu sou o gay, hein? Ai, eu sou o gay Se esconde, cara Olha a casa do Hang Yang Agora o Hang Yang Tem uma casa E eu tô espionando A casa dele, ó Olha pra trás Ver se não tem ninguém Hang Yang Entrou novamente na casa E eu, como um bestão De qualidade Vou invadir A casa do Hang Yang, ó Parabéns pra você Ele vai ver televisão Olha E o que ele tá fazendo? Ele tá dançando No TikTok? Novas O Hang Yang Dança TikTok, cara Bem que ele não tava ligado Na TV, né? Mas ele tava fazendo Aquelas dancinhas Maneironas Não faz isso, cara Por que que você Vai invadir a casa Do Hang Yang? Não faz sentido nenhum Não faz sentido Olha, ele tá comendo O que ele tá fazendo? E aí, Hang Yang? Aí, 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 mano Tchau, Hang Yang Eu tô invadindo A casa do Hang Yang Esse vídeo aqui É o contrário, mano Eu tenho certeza Que ele vai me achar E vai me engolir Certeza absoluta Olha, tem o barulho De um bebê Eu tô escutando O barulho de um bebê Não dá pra ver Minha perna Não dá Ué, já tinha Esse presente aqui? Mano, ele tá vindo Ferrou Nossa, eu vou me esconder Tô muito mal escondido, mano Hang Yang Vai me engolir Com certeza Fica bem quietinho O que o Hang Yang tá fazendo? Ele escutou um barulho Voltou Tá, será que eu tenho que roubar o presente? Entra nesse quarto, cara Não, ele vai tá aí Ele vai tá aí O Hang Yang não é besta Ele já sabe que eu invadi a casa dele Ó Ele já sabe que tem Alguém que invadiu a casa dele, mano Ai, ai, ai Ai Ele vai tá aqui Lascou Ai, eu sabia Nossa, mano Socorro Muito bom E pra finalizar Hang Yang destruindo a cidade em 360 Então antes de eu continuar esse vídeo 360 Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Por favor, cara Se inscreva no canal E comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Hang Yang 360 Porque ele vai vir em 360 E deixe muitos likes pra eu continuar com esse vídeo de react E comente aqui embaixo nos comentários Qual personagem ou qual jogo ou qual desenho vocês querem que eu veja em 360 Lembrando que esse daqui é um vídeo de terror, mano Ai, ai, ai Olha a parede Nossa, mano Hang Yang Ah, eu sou uma câmera Então agora não Eu só vejo ele de cima da cidade Mano Ele é do tamanho de um prédio de, sei lá 20 andares Caraca Vamos estimar a altura do Hang Yang, galera Mano, não dá nem pra estimar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mano, 30 andares 35 andares O Hang Yang tem a altura de um prédio de 35 andares Nossa, ele tá vir atrás do helicóptero O que a gente vê pra cá? Que isso, mano? Que bizarro, velho Ai, comeu Quem faz esses vídeos, tá muito de parabéns Deixa o like e se inscreve no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau Tchau